Canil do Faro Fino O canil dos grandes caçadores Porque caçar faz parte da tradição gaúcha Coisa esquisita, gadaria toda Penando a dor do mango Com o focinho na água O campo alagado Nos obriga a rezar No ofício de quem leva Pra ilutar as mágoas Olhar triste do gado Atravessando o rio A baba dos cansados Afogando a volta A manha de quem berra Num capão de mato E o brado de quem cerca Repontando a tropa Agarre amigo laço Enquanto o boi tá vivo A enchente anda danada Molestando o pasto Ao passo que descampa A pampa dos níveis E a boia que se come Retrucando o tempo Aparta no rodeio A solidão local Pialando mal e mal O que a razão quiser Amada Amada Me deu saudade Me fala que a égua tá prinha Que o porco tá gordo Que o baião tá solto Que toda cuscada Lá em casa comeu Amada Amada Me deu saudade Me fala que a égua tá prinha Que o porco tá gordo Que o baião tá solto Que toda cuscada Lá em casa comeu Amada 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 Coisa mais sem sorte essa peste medonha Por anos mais bichado deu febre no gado Não fosse a chuvarada se metendo a pesta Traria mil cabeças com a pensão do pago Dei falta da santinha, limpando os peçuelos E do terço de tentos, nas preces e sinuelas Logo em seguidinha, é semana santa Vou cego pra barranca e só depois vou vê-la Agarre amigo laço, enquanto o boi tá vivo A enchente anda danada, molestando o pasto Ao passo que descampa a pampa dos mil reis E a boia que se come, retrucando o tempo Aparta no rodeio, a solidão local Violando um animal, o que a ração quiser Amada, me deu saudade Me fala que a égua tá preenha Que o porco tá gordo, que o baião tá solto Que toda cuscada lá em casa comeu Amada, me deu saudade Me fala que a égua tá preenha Que o porco tá gordo, que o baião tá solto Que toda cuscada lá em casa comeu Amada Amada Amada